Bom dia pra você, bom dia a todos. As informações são preliminares, a gente acabou de receber essa notícia. Então, o que se sabe até agora é que um tiroteio interrompeu as aulas na Escola Estadual Raul Brasil. Como você disse, essa escola fica em Suzano, cidade da Grande São Paulo. As informações preliminares dos bombeiros são de que há oito crianças feridas. Não se sabe as idades e, repetindo, que são informações preliminares. As nossas equipes de reportagem estão indo até essa escola para acolher mais informações. Equipes da polícia, incluindo o helicóptero Águia, equipes dos bombeiros e também do SAMU estão a caminho do local. A gente continua acompanhando por aqui e, a qualquer instante, assim que a gente tiver novos detalhes, a gente chama, Ana, e é claro que a cobertura completa no Jornal Hoje.